Neste domingo o programa DocNorte traz para você detalhes, os bastidores de como funciona o cadastramento da vacinação em Manaus. E mais, vamos trazer histórias emocionantes de profissionais de saúde que estão na linha de frente e que se dedicam quase que 24 horas por dia nessa batalha contra a Covid-19. É jornalismo, é exclusivo. É às 9h45 da manhã deste domingo aqui na TV Norte Amazonas. Tchau.